Afro-funk, dance, reggae e outros ritmos tiveram presentes este sábado no segundo dia do Festival da Bahia das Gatas que pelo segundo ano consecutivo está a ser realizado no espaço Ponte d'Água e com transmissão online. Com um espetáculo que mistura os ritmos do country e do rock interpretados por Ilo Ferreira, deu-se assim o pontapé da saída na abertura do segundo dia da 37ª edição do Festival Bahia das Gatas. Nós todos temos que fazer o nosso melhor que é para contribuir para manter as ideias de Bahia das Gatas acesse, mesmo nas circunstâncias e não só, além de manter a Bahia das Gatas vivo, esse evento é um evento muito bem-vindo para a comunidade musical, uma vez que a maior parte do músico está parado durante todos os meses, com fracos ou quase nada em termos de concertos, e isso é mais uma oportunidade de trabalho para muita gente ali, portanto, isso é muito louvável para nós todos. Mais uma edição realizada no espaço Ponte d'Água, com transmissão online, mas que não foi suficiente para tirar a empolgação de Aricueca, que fez a apresentação do seu álbum de estreia, Sampa Dio. Infelizmente, não se faz ali, não tem que aceitar a nossa realidade, nós tudo sabemos que não tem Bahia, não tem brazado, que a pessoa sabe lá, e infelizmente, não se tem para ali, agora, nós esperamos que no próximo ano, também, já a gente consiga ir lá naquele vibe de Bahia próprio. Depois desta performance, atuação de Tiago Silva e Eli París, duas vozes bem conhecidas do panorama musical de São Vicente. Para mim é uma satisfação sempre poder exibir num palco desse, e ficar mais contente ainda de ter gostado do que não fiz ali onde passou, se quis convidar nós outra vez. Então, não bem que sempre que aquele morabeza, e que ele boa vontade, tentar apresentar ao pessoal um bom trabalho, e para dar um gozinho a dar lente também, nesse momento que não te passar. É sempre uma as-valia, é sempre um apoio para músicos, é sempre uma coisa grande, porque tinha as datas tão importantes, porque tinha um agosto passar em branco. Com a sua performance contagiante, seus anivoltam a marcar presença neste festival, embora sem presença do público, quis fazer bonito para os que assistiam a partir de casa. Mesmo assim, mesmo no festival de Bahia, e no hotel, não se vê que nem o público na casa, não tinha que fazer, era bonito, se quer para os que assistiram também. Então, foi uma experiência, mais uma vez, diferente, não gostar na mesma. E com quase uma hora de atuação, o Rickman aumentou a temperatura no Bahia das Gatas, dois anos depois. Quem vira boca e talaga, boca e talaga. É diferente, e até é uma situação difícil, porque quem me tem costume de beber para o São Vicente, é saber o quanto caloroso o público de São Vicente. Mas, para mim, é sempre um prazer e um honro enorme só de um parque na São Vicente, independentemente seja Bahia ou não, claro que Bahia é a cereja no topo do bolo, né? Mas, acima de tudo, muito feliz de estar ali, indo esperar que a próxima vez, não te tornar a fazer num formato, onde é que não tem público, onde é que não te conseguir agitar a multidão. O Festival Bahia das Gatas regressa esta noite com a atuação de um leque de artistas.